Bom dia, meus amores! Espero que todos estejam bem, que Deus proteja e livre todos do mal. E hoje eu vou vir com uma receitinha rapidinha, meus amores. Eu vou fazer um bolo de banana, que eu já estou aqui com os ingredientes, farinha de trigo, aqui a minha forma já está untada com manteiga, o creibon enfarinhada, aqui eu tenho açúcar, 3 ovos, 2 colheres de fermento e tenho aqui 5 bananas. Banana prata. Eu vou amassar as bananas para a gente começar a receitinha, tá, meus amores? Eu amasso a banana assim com o garfo, para ela não ficar muito, não ficar muito virar um mingau, para ficar um bolo com pedacinhos de banana dentro. Aí eu só amasso assim, ó, com o garfo, tá bom? Agora, para começar, aqui eu tenho duas colheres bem da grande, ó, colheres grandes, de margarina, creibon e um copo de açúcar bem cheio. E aqui as formiguinhas gostam de coisa doce. Aí eu vou bater na batedeira, isso aqui até virar um creme. Só não vou mostrar ficar batendo, senão vai ser mó barulheira, né? E as crianças já começaram a gritar aqui, meu pai. Ó, bati um pouco o... a manteiga com açúcar. Agora eu vou jogar os 3 ovos. E terminar de bater. Bati aqui mais um pouco. Agora, meus amores, que eu bati aqui o ovos, a manteiga e o açúcar, eu vou colocando o leite aos poucos. Vou colocar aqui esse copo cheio. Se precisar de mais, eu coloco. Essa copa aqui, eu acho que tem 150 ml. Aí aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo. Tem que cuidar da minha passarinha, minha calopicita tá gritando. Aí eu vou dando uma mexidinha assim, mexendo. Até ver o ponto que tá bom de botar farinha de trigo. Ó, meus amores, aí eu bati bastante a massa, como é que fica bonito, ó. Aí no final, eu venho aqui com as minhas bananas, amassada. Jogo aqui no meio da massa. Esse bolo fica uma delícia. Fica bom demais. Aí aqui, eu vou dar uma leve mexida agora. Mexida rápida. Assim mesmo, do jeito que vocês viram. Vou colocar as duas colheres de fermento. E agora é só misturar aqui o fermento e tá pronta a massa do bolo. Isso daqui fica uma loucura, esse bolo, pra tomar um chazinho de tarde, um cafezinho fresquinho. A minha neta, ele toma café, se bobear, toma café o dia todo. Eu falo pra ele que faz mal, mas ele é viciado em café. Fica a ver tomar tanto café. Aí, mexeu assim, meus amores, ó, tá pronto. Aí, só levar no forno, já aquecido a 200 graus. Ó, um pedacinho de banana. Imagine isso. Aí, sempre quando eu for botar, dá uma batidinha assim, ó. Aí, eu não usei a farinha de trigo toda, ficou aqui praticamente uma xícara, tá bom? Que é o bolo que eu faço geralmente assim, gente, não tem aquela medida certa, não. Eu vou botando assim, até ficar a massa, assim, o ponto, assim, ó, que eu gosto. O fermento. Mas aí, acho que deu pra vocês entenderem direitinho. Que foram, aqui eu tinha colocado três xícaras. Aí, aqui ficou uma, foram duas xícaras de farinha de trigo bem cheia. Agora, eu vou levar no forno e depois, sem rouver, gente, esse bolo fica muito gostoso. Bem, meus amores, tirei do forno e eu acho que ele ficou um lado maior que o outro. Aí, vamos ver. Agora. O importante é estar gostoso, né, meus amores? E olha, o bolinho pra tomar café de tarde, ó, o cheirinho, hum, cheirinho de banana, cheirinho maravilhoso. Olha, bem de pertinho pra vocês verem, ó. Olha que maravilha, meus amores, tá vendo? E olha como ficou, ele ficou bem grande, bem grosso, ó. É porque ele tá quente, mas olha, olha a fofura, tá vendo? Tá bem fofo, olha. Fica uma delícia esse bolo, tá bem fofinho, minha mão tá limpinha, tá, meus amores? Ó, que fofura que tá isso. E esse foi mais um vídeo, espero que vocês gostem, tá bom, meus amores? Gostando, deixa os comentários, deixa lá no comentário lá, tá bom? Beijo no coração, muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no meu canal. E, quis, quis, bye, bye! Tchau, tchau, até a próxima! Olha que maravilha! As bananinhas aparecendo, hum, e o cheiro, meu Deus, que gostosura! Ô!